o meu patrão sabe onde eu acho uma faca aí para comprar um machado rapaz não sei não vendo torne é isso valeu meu parceiro boa noite sabe onde vende uma faca machada aí machado nada será que eles não vendem esses aqui oi quantos aqui é nela oi fala aí sua transferência 20k vai mais barato cara 15k então pato 15k 10k 10k opa 10k qual que é a transferência é 93 321 qualquer eu vou fazer para mais devagar a transferência 93 321 fazer por 10k porque eu só que eu vi que tem gente boa mano foi conseguiu para não 93 921 eu vou mandar aqui no chat como é aí ó isso aí ó 93 321 é isso aí tem mais outra facinha aí não cara pior que não mas quer pegar um número aí para quando eu tenho vender para tu anota aí eu vou botar aqui no chat velho mas fala aí botar aqui 0 aí ó isso aí ó 0 10 532 nome agora cadê cá porque que eu te vendi a faquinha pai aqui ó mostra que eu tenho aqui ai você dá de fazer um estrago em aham essa aqui é fácil eu mudei rotina de munição então papai tiramos aqui também vai já deu um sarva aí você não que que você faz cara você faz da vida aí cara eu vou traduzir eu vendo pendrive de tudo que é fuzil cara eu gosto de andar os outros cara o cara roubando não quer roubar já roubar paiaço olha lá ó se alguém tentar roubar a moto aqui ó que é isso cara menina pelão tenta roubar o papai aqui toma você não curte fazer uns fortes não cara ah eles vão roubar uns carrinhos como é que teu nome mano como é que teu nome é o zepriquita ah conheço pai nunca roubei você não né não gostei do que que eu gosto de fazer para o lacete aí cara roubar roubar ah tá abusando a chavinha? tá abusando aquela chavinha? aaaah com certeza cara deixa eu ver eu acho que eu já bati minhas metas só com isso aqui então bora fazer uma boa hoje bora? bora uai mano guarda vamos na garagem guardar teu carro e vamos roubar uns carros essa bosta parada ai danado não minha moto? não é meu carro não? você vai roubar a cara aí? é não ligo não para essa tu quer ver a rotinha? aquele carro da polícia ali não tem ninguém? puxei arma na frente da polícia dá nada dá nada pior cara deixa eu cara eu vou encerrar minha rota aqui já botar no caminhão nós é roubamos o roubão aí então bora cara só deixa eu ver na rota aqui de onde que é? é aqui que você termina? não só deixa eu encerrar minha rota aqui ah tá pode par cara eu não gosto daquele carro da polícia de verdade eu nunca passei aqui cara é porque assim roubar sozinho é foda porque de vez em quando você precisa de alguém já para ir atrás fazer a correria tá ligado? para não ir sozinho ficar de pé a hora que a hora que alguém tentar puxar arma para tu aqui ó vai caralho vai de base ai cara não gostei nada daquele carro da polícia de verdade pipoca ele uai tu é o zé periguito lá que anuncia no e-mail sempre? eu mesmo pai ai ainda aqui tá cheio de randó cara não dá não saca a faca todo mundo não passa pano não nada velho vamos ir aqui ó esse aqui debaixo cara o foda que depois eu puxo caminhão os caras roubam os caras já roubaram arma minha cara dentro do caminhão é foda hum tem que ir numa garagem longe tá ligado? eu tinha uns 30 eu tinha uma eu tinha uns 30 fuzils no meu caminhão o filho da puta pegou uns 10 ave maria eu só não deixei porque eu fechei antes ah esse aqui é da praça é pior ainda não não você tem que deixa eu marcar um aqui calma aí ok então geralmente tem ninguém é vai ali então oi esse robôzão seu aqui é massa hein mano a minha não é desse ano não essa aqui acho que é dois deixa eu travar ela aqui é 2013 essa aqui tem lá no site eu acho tinha só outra só cara depois que eu saio da cidade se quiser ficar com ela eu deixo mas vai ver não cara eu vou querer eu vou querer desmanchar não me atento eu não consigo a carne é fraca não tem como deixa não vai dar certo eu também cara eu confio em tu você que não vai desmarchar não deixa deixa eu ver aqui é aqui pai é lá na frente tem uma garagem é a garagem que você queria né aham bem distante é essa mesmo opa bikeona aqui ó pode manchar uma bike cara já tentei não deu certo não ah não eu já tentei também cara essa bosta de bike velha e rapaz a mão é grande mesmo hein é doido olha rapaziada o que tem aqui tem tipo um parquinho velho tem um parquinho aqui rapaziada eu nunca vi nesse parquinho olha só que doideira cara é da hora ó escorregador faz criança né trenzinho urso gigante cara legal bacana brazuca city ó representando é isso pensando nos de menor né parquinho legal legal é isso é isso agora vai ter que fazer dinheiro né rapaziada tava com uns 3 milhões gastei tudo torrando a toa dando pros outros é o que eu não sei o que tava achando cara aí não eu fui ver aquele parquinho ali muito louco eu já me assustei cara deixa eu falar com os mano lá da que eu queria que eu dei lá da ela com duas manos mesmo não sei lá 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 que é a sua favela cara cara o pior que não é eu não sou a favela é tipo um prédio ah então menos mal é tipo lá nós é tipo a empresa tá ligado ahn nós vendo pendrive pá é a nossa principais que doideira cara pendrive quer dizer arma é munição aí a arma é só munição é do motoclub ali cara não sou lá da life tá ligado não sei onde é cara tem tanto lugar que eu fico perdido ainda a life é um bo... tipo eu tenho encomenda de 100 muni pra vender hoje vendeu já não dá não eu tenho que fazer só que eu tô com preguiça sem munição custa quanto cara cara depende da do port depende tipo a g13 qual que é a munição mais barata que você tem cara a de tá acho que meu coração tinha parado já é de a five ela é 400 unidade a g3 a k1000 p9 700 quanto que custa uma five a de 120k mano deixa eu ver com o cowboy aqui pra lá achei um cara aqui rapaziada fazer uns roubo com ele né ganhar um dinheirinho esperar o maninha ali ele já vem já é já vai vim com a chavinha cara se eu comprar sem munição sua se eu não jogo uma five no meu peito não da qual mais barata que tiver deixa eu ver aqui no e-mail eu não consegui pelo pc aqui deixa eu ver aqui é que é da qual da five cara se eu comprar sem munição sua você joga uma arma no meu peito mas tu disse qual o calibre tem que pegar não eu quero qualquer arma que você jogar no meu peito só pra você bater essa meta também deixa eu ver aqui tem um imune de qual daí tem que pegar pô já voltei qual que você quiser dar né fala que eu já voltei vou ver a minha vó lá tá rapidão vamos ver que eu tenho que eu tenho que fabricar daí tô com preguiça de fabricar hoje cara iiii chaqueta mas o problema é que pra mim que pra mim tem dinheiro eu tenho que fabricar aí ai é foda não de verdade é triste né cara essa vida de trabalhador né por isso que eu não trabalho cara se eu quiser ter dinheiro eu tenho que eu tenho que vender e pai vai ficar batendo no carro aí cadê os cara fala meu parceiro porra mano visão tpci é soft é soft ah eu não tenho não cara eu tipo que eu é embaçado por chance aqui mas eu não eu só tipo tem os cara que específico que vende lá da ilha daí deixa eu ver pô eu comprei pô eu comprei uma mano mas só que sou novo na cidade eu demoro aceitei aceitei a morte mano acabou com ela velho não tu não mas o cara te matou sem motivo cara fala aí rapaziada não pô eu caí do carro caí do carro beleza bom beleza aí mano pô cês tão precisando drinkzinha hein por enquanto não pô cara daqui a pouco nós vamos precisar porque daqui a pouco vamos precisar mas vamos cadê o cara não vai comprar nada aí quer pegar o número aí quer pegar o número aí aí cês me ligam pô aham deixa eu levantar aqui calma aí é é os cara tá demorando pra atender hoje né porra não pô eu tô por duas aqui reserva depois não é vou comprar mais sai vou falar aí aham pode falar um nove oito um nove oito um quatro dois um quatro dois espere aí qual o teu nome red leo fala red leo drink aí que fica mais fácil red drink tá daqui a pouco tem um drinkzinho pai aí outra vez tamo junto valeu bora lá bora lá então cara o seguinte nós vamos passar pras lojinhas pras lojinhas de roupa bora marca marca uma lojinha de roupa que é cheio de olha tem uma na frente ó vamos ver cê consegue ir decorando os lugares deixa eu ir no p1 aí agora posso subir dá sete aí boa que é ladrão cara que é o seguinte eu não sei passar chavinha pai aí não sabe não não nunca usei na real só trocar tiro que eu sei que é isso cara eu não sou de trocar tiro não eu gosto de roubar e vazar é triste essa vida de pvp cara pois é e aí ali a causa de ele é o agora da adrenalina caraca da adrenalina a adrenalina é bom e assim que é E aqui na frente dos QG, mano, tentar roubar lá. Ah, eu roubo lá mesmo. Tinha uns tapados que roubam na... Que tava com a robozona dentro da loja de roupa, velho. Cê é louco. Já fiquei mó puto. Ah, eu boto. Não, eu não gosto que os caras colocam, não. Manda os caras tirar, porque quando eu passar lá, vou querer roubar, não vai tá lá dentro. Não pode roubar, não pode botar lá dentro, né? Não, pô, já se viu isso, botar. Tem como não. Mas eu coloco pra criar band, mano, que demora pra caralho. E é, pior que é isso aí mesmo. Opa! Aquele carro ali. Vale nada. Ah, só uns 12, 10 mil, cara. Não vale não vira. Ali embaixo direto tem. Aham. A guerra vai ser quando, mano? Mano, os caras perguntam aí na rádio, esse cara não sabe pra corra nenhuma. Olha a foda, hein. Aham. O que você tem? Cara, esse monstro aqui dá uns 40 mil, hein. Esse tá aberto. Chama o mecânico? Tá aberto, esse tá aberto. Então, onde tiver já... Chama o mecânico. Ah, é isso. Ah, se o Bracinho tiver lá roubar o carro dele. É PG Up. Não, tá trancado. Trancado. Os caras, viu, né? Tô, nem aqueles caras lá. Meta a faca, todo mundo. Mas tem guerra contra esses lixos aí. Tem guerra contra ninguém, não. Mas, cara, vim encher meu saco. Pode ser qualquer um, hein. Chegando na favela, vamos ver se o Bracinho tá ali. Vamos ver se o Bracinho não arruma da branquinha, da verdinha pra nós. Vamos ver se o Bracinho não tá aí. Não chega assim, não. Olha, o Bracinho tá aí, pai? Quem procura? O Demon BK. Quem? Demon BK. Bracinho, se encontra. Negativo. Não? Ah, tá. Valeu. Eu só com ele, pai? Aham. Tu viu que já tenho contato, pai? Vi, rapaz. Se é o cara, é descontato, hein? Aham. Bracinho. Eu e o Bracinho matamos muito o cara vendo uma rota de droga. É, doido, é. Vocês roubam os caras também, é? Ah, nós roubamos. Não, os caras, nós ia assaltar os caras, aí nós ficamos com pena. Ah, beleza. Aí o cara, em outra rota, puxou uma pistola pra nós, tu vai ver agora. Aí tu, ah é, puxou. Aí nós pegamos uma moto, saímos a distância, vamos lá e puxamos do fuzil e matamos os dois. É mesmo, cara? Vixe, esse é o cara mesmo, hein? Ah, um pouquinho, cara. Essa moto é boa pra empinar, cara. Vi mesmo. Olha esse carrinho ali, viado. Será que não vira? Pouco dinheiro. Não vira não. Pouquinho de dinheiro, sabe? É, pô. Pouquinho demais aqui ali. Só de pulseirinha. É, não é de pulseirinha. Pulseirinha é tudo isso, tipo essa moto aqui, lancer. Isso, é essas paradas aí mesmo. Eu gosto de roubar ali no posto, ó. Na hora que os cara vai abastecer, deixa ele estancado, mete e vaza. E pode? Oxe, por que não? Ixi. Ah, não. Ô, meu parceiro. Foi mal, foi mal. Ah, nóis. Machucou? Quase, hein. Zoou aí alguma coisa? Zoou alguma coisa? Ainda não. Zoou até eu, porra. Valeu, valeu, então. É nóis. Cara, eu só não formo aqui, porque tá na minha frente do Vanilla. Cara, eu ia xingar, hein. Eu ia xingar, vamos em ti, não. Ah, cidade irá desligar em 10 minutos. Vai se fuder. Ah, nóga. Ah, vai se fuder, né? Se quer roubar carro, eles vai... Sacanagem. Será que vai mudar alguma coisa? Ah, aí é foda. Tá de sacanagem. Beleza, né? Ó, só tapar dentro do Monza. Melhor. Eu tô confuso de pipocar tudo. Ô, tu é bom na fuga? Cara, já dei algumas. Cara, então deixa eu descer aqui. Eu vou dar uns pipocos pra cima aqui. Tinha quieto, larga a mão. Larga a mão. Tem aquele carro lá na área, lá dentro do bagulho lá. Aí, bom, carro mesmo. Não tá mais aqui, ó. Fica aqui um pouquinho. O que você acha? Ai, meu Deus. Oxe, meu parceiro. E aí, meu parceiro? Tá arrumando a motoca aí, é? Rapaz. Ah, eu não deixava. Não deixava. Não deixava. Tá roubando meu parceiro aí, maluco? Tá roubando meu parceiro aí, cara? Tá roubando meu parceiro aí? Bate dele, cara. Foi mal nada. Foi de propósito. Foi mal mesmo. Foi mal mesmo. Não, foi de propósito, rapaz. Foi de propósito mesmo. Foi mal, pai. Foi mal. Foi de propósito, rapaz. Aprende não roubar aqui, maluqueira. Eu pegava ele na porrada, hein, cara? Cara, pai, aço, rapaz. Chuchou ele? Chuchou ele? Mataram, mataram. Cara, pai, aço. Já se viu o trem desse, rapaz. Idiota. É, sem querer, meu saco, moleque. Tem que tomar e matar. Qual que é o nome dessa moto aí? Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aí, eu matei. Sobe. Fica tranquilo, cara. Não vai vir, não. Se vir, não é corre. Relaxa. Cara, sobe aí. Fica tranquilo, cara. Você tá falando comigo. Meta a faca na polícia também. Polícia, vir? Cara, eu não tô afim de perder a arma, cara. Sobe aí, sério. Pode ficar tranquilo, cara. Fica tranquilo que você tá comigo. Polícia não quer trabalhar, não. É tudo vando de vagabundo. Relaxa, cara. Relaxa, cara. Você tá comigo. Fica tranquilo. Relaxa. Sabe, vamos procurar nós, cara. Viu se ele tinha alguma coisa, mano? Não pode aqui, cara. Não pode. Não pode o quê? Aqui tá, ó. Bora lá pra garagem. Não, mas não pode ver se ele tem... Não pode revistar o cara? Não, é que é... Bumpa, hein. Ué, mas por que não? Você não matou? Você não tá numa ação com ele? Tem que ser uma ação no norte, cara. Sabe aí? Não, não, não. Você pode saquear o cara se você entrar numa coelho. Não, tem que ser uma ação no norte. Não, 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 não. Não, qualquer lugar. Mano, cara, vamos lá pro hospital. Daí nós renasce lá, pode ser? É, mas vai, 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 vai. Porque lá é muita gente, hein, Bássimas. Vai lá aquela carro da polícia parada lá. Eu passo lá perto. Quitem. Ixi, bora, bora quitar, senão vai dar merda. Ixi, quita, 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 quita. Quitar? Segura, tua boca cabe esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Exi, quita, 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 quita.